Trouxe aqui para você mais uma dica na limpeza dos instrumentos. Esses aqui são os erros mais comuns nessa importante etapa da esterilização. O uso de detergente doméstico, de escovas de unha, esponjas abrasivas e luvas de procedimento. Tudo isso daqui você não deve usar. E aqui são todos os acessórios que você precisa para lavar os seus instrumentos corretamente. As luvas de borracha grossas, as escovas de cabo longo, o detergente enzimático que vai proteger os seus instrumentos e uma cuba plástica para imersão, que ela tem um escorredor e diminui o risco ocupacional nessa importante etapa da esterilização. Tchau!